Música Primeiro veio a bola, depois surgiu o Grenal. Poderíamos dizer, dessa maneira simples, que assim nasceu e cresceu o futebol em Porto Alegre, e uma das maiores rivalidades do esporte brasileiro. O dono da bola era o comerciante paulista Cândido Dias da Silva, que chamou alguns amigos para mostrar o novo esporte. No dia 15 de setembro de 1903, 33 rapazes se reuniram e fundaram o Grêmio Futebol Porto Alegrense. Seis anos depois, em 4 de abril de 1909, era fundado o Esporte Clube Internacional. O primeiro Grenal aconteceu em 18 de julho de 1909, com uma goleada impiedosa do já poderoso Grêmio, 10 a 0. O maior placar entre as duas equipes. A maior goleada do Inter aconteceu em 17 de setembro de 1948, 7 a 0. O Grenal é um clássico muito difícil, de muita rivalidade. O Grenal repercute em todo o estado, existe sempre a cobrança do torcedor em relação aos seus jogadores, e o jogador já está muito carregado. Agora, antigamente, era muito pior, porque os jogadores, a maioria, nasciam aqui no Rio Grande do Sul, e, consequentemente, eles vivenciavam isso desde garoto, os pais levavam para o estádio, o tio, ele motivava essa rivalidade, enfim, tinham situações muito mais fortes. Olha, é raro se ver um Grenal bem jogado. Porque a primeira intenção é sempre mandar a brasa, quer dizer, derrubar o adversário, é não deixar o adversário jogar. Então, são jogos truncados, picotados, cheios de falsa aqui e ali, às vezes jogadas violentas. Raramente eu assisti um Grenal bem jogado. É por isso que 99% dos jogadores do Rio Grande do Sul, quando eles se transferem para os outros estados, eles se dão bem, pelo modo que eles jogam, de ter vontade de disputar jogadas, de correr atrás do prejuízo e não em ser desleal. Não faltam ídolos na história destes dois grandes clubes. Pelo Grêmio, Zequinha. E Ura. Baltasar. Tarciso. André Catimba. O goleiro Eurico Lara. O também goleiro Darley. Éder. Ronaldinho. Paulo Nunes. Paulo Nunes. Zinho. E Renato Gaúcho. Pelo Internacional, podemos falar de... Tesourinha. Larri. Carlitos. Falcão. Paulo César Carpegiani. Figueroa. Escurinho. Valdomiro. Dunga. Lúcio. Mauro Galvão. E Nilson. Isso apenas para citar alguns. Muitos grenais históricos foram disputados. Um deles, por exemplo, foi a final do Campeonato Gaúcho de 1977. O Inter vinha de oito conquistas consecutivas e o Grêmio conseguiu, finalmente, quebrar a hegemonia colorada. Cadê o Risse? Desviou para o gol de André Catimba, aos quarenta e dois minutos do segundo tempo. Grêmio campeão. Pela semifinal do Campeonato Brasileiro de oitenta e oito, aconteceu o que muitos chamam de o Grenal do Século. O jogo foi em doze de fevereiro de oitenta e nove. Marcos Vinícius fez um a zero para o Tricolor. No segundo tempo, apareceu o herói do jogo, o centroavante Nilson, que fez dois gols e virou o placar para o Colorado. Final do Gauchão de noventa e cinco. Na primeira partida no Beira-Rio, empate em um a um. Vai o Leandro, bateu direto para o gol. Silvio espalmando. Escanteio para o Internacional. Mazinho Loiola. Paulo Henrique. Trabalha o Inter. Bola levantada na área. Olha o Mazinho Loiola. Condição legal, cara a cara. Mazinho Loiola. GOOOOOOOL! Arilson. Lindo lance em cima do Argel. Cruzamento para a área. Olha o toque. GOOOOOOOL! Nildo, empate o Grenal. Estádio Olímpico, o Grêmio ganhou e ficou com a taça. Marco Antônio, o cruzamento. Argel, falhou. Paulo Nunes, bateu cruzado. Olha o Nildo. Virou, bateu. Sete minutos no primeiro tempo. Nildo. O Grêmio faz um a zero. RIVAROLA atirou e insiste o Inter. Novamente Mazinho Loiola na velocidade. O cruzamento por baixo. Olha o Inter. Zé Alcino. GOOOOOOOL! 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 Zé Alcino! GOOOOOOOL! 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 Um minuto depois do um ativo luto. O Grêmio está novamente na frente. O Grêmio é campeão gaúcho em 1995. Em 96 pelo Campeonato Brasileiro, vitória do Grêmio por 2 a 1. O primeiro gol, logo aos 5 minutos de jogo, foi de Paulo Nunes, de meia bicicleta. GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Murilo descontou para o C policialarado! GOOOOOOOL! G limbo fez o gol da vitória, tricolor! GOOOOOOOL! GIOIIINHO! GUổi! G limbo! GOOOOOOOL! Em 97, o Internacional foi campeão gaúcho ao vencer por 1 a 0 Abertura da direita com o inciso Olha a velocidade do Grêmio, levanta o torcedor colorado Fabiano invadiar, olha a chance, o chute GOOOOOOOL Do Inter Fabiano, camisa número 7 É uma falta de muitos, muitas pessoas que não pegam a bola O Internacional é campeão gaúcho 97 A festa é colorada no Beira Rio O Inter é campeão gaúcho 97 No campeonato brasileiro do mesmo ano de 97, no dia 24 de agosto Outro jogo considerado histórico, o Grenal dos 5 a 2 Daí pra Fernando Chamando o Paraguai o inciso Sai o cruzamento pra área, olha a cabeçada GOOOOOOOL É do artilheiro Christian Tá valendo a jogada, chega o Inter, o toque pro meio, olha o GOOOOOOOL GOOOOOOOL É do Internacional Sandoval Sandoval Lançamento pro Fabiano, no mano a mano Chegou na frente Murilo saiu do gol e ficou Fabiano perdeu o ângulo, está totalmente sozinho na jogada individual Ainda Fabiano, rolou pra trás, Marcelo Fabiano GOOOOOOOL É do Internacional Fabiano Vem o Internacional, mais um lançamento Não há impedimento do Fabiano Mabilha fecha pelo meio, Marcelo também É boa chance do Inter Fabiano Bateu, colocado GOOOOOOOL É do Internacional Um lindo gol do Fabiano Quarto gol do Internacional Sérgio Manuel Bateu direto pro gol GOOOOOOOL É do Grêmio Sérgio Manuel A bola encobriu o goleiro André Vamos rever com atenção Me pareceu até um cruzamento que entrou Luciano Passou fácil, passou bonito Olha o gol do Inter Mais um GOOOOOOOL É do Internacional Marcelo Quinto gol do Inter Sérgio Manuel Sérgio Manuel cobrando o escanteio Olha a sobra Que chute GOOOOOOOL É do Grêmio Gilmar Um lindo gol Grêmio 2 Internacional 5 Nova vitória do Inter no Brasileiro de 98 Reginaldo, ele que veio do Paraná Foi tratado junto ao Paraná Olha só o cruzamento É bom, Christian GOOOOOOOL 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 É do Inter Christian número 9 Mostrando a marca do artineiro Batendo com muita força Pegando de primeira Um golaço Do Internacional Marca de 27 minutos Primeiro tempo do jogo Olha só como pegou bem na bola Darlene nem foi nela O Grêmio devolveu o placar No Brasileirão seguinte Em 99 Movimentação é grande Na grande área do time do Internacional Partiu o levantamento Passou o João Gabriel Não saiu GOOOOOOOL CELSINO Pra explodir O torcedor do Grêmio em todo o Brasil De bola parada, Mário A definição, quem sabe, do jogo aqui no Olímpico Só empurrou Completamente batido O João Gabriel Marca o primeiro gol no Grenal Sai da frente o Grêmio O Zé O Sino Grêmio 1 Internacional 0 O melhor de 1999 No entanto, foi a final do Campeonato do Rio Grande do Sul O tal de Ronaldinho Gaúcho No terceiro Grenal Aos 19 anos Deu um show Dunga em final de carreira Foi a vítima principal Levou até Lenzol E drible de letra Grêmio campeão gaúcho Gol de quem? Só podia mesmo ser de Ronaldinho A última vez em que houve um Grenal decisivo pelo Campeonato Gaúcho Foi em 2006 Na primeira partida as duas equipes empataram em 0 a 0 Na segunda no Beira Rio, novo empate em 1 a 1 O Grêmio foi campeão por ter a melhor campanha Bem, bem o Rubens Cardoso Aí o Márcio Mossoró Vai bem no lance Levou a marcação do Lucas Toca mais no meio pro Rubens Cardoso Pode até bater cruzamento e Arle com o peito Olha o Fernandão aí Pra chutar, bate pro gol É o gol Gol Do Internacional Fernandão é o nome do gol Olha aí, cobrança de falta pro Marcelo Costa Bom toque Gol Do Grêmio Pedro Júnior é o nome do gol Na jogada ensaiada do técnico Mano Menezes durante a semana Tapita Leandro Voadem O Grêmio é campeão gaúcho de 2006 Então vamos ver como foram os últimos confrontos de Grêmio e Internacional pelo Campeonato Brasileiro Brasileirão de 2001 Abdelos Santos vai com o Grêmio de novo Cruzamento Luiz Mário Gol Luiz Mário para o Grêmio 26 minutos depois do Luiz Cláudio ter errado um gol feito O Grêmio na resposta marca um a zero Em 2002, nova vitória gremista Desta vez no Beira Rio Roger tocando da esquerda pra Gilberto Pode até tentar o levantamento Colocou pra Rodrigo Mendes Gol Rodrigo Mendes para o Grêmio 35 minutos e 40 O Grêmio fura o bloqueio do Internacional e marca o primeiro Relírio Tricolor aqui no Beira Rio Você tá revendo o cruzamento e a bola desviada pelo Rodrigo Mendes Um para o Grêmio Zero para o Internacional O Grêmio repetiu a dose no Brasileiro de 2003 O Grêmio repetiu a dose no Brasileiro de 2003 O Cristian bateu feito O Grêmio Gol 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 O Grêmio chega lá com o Cristian 34 minutos do primeiro tempo de partida no Beira Rio e Porto Alegre Soltou a bomba com a perna direita, a bola entrou no ângulo Aberto o placar no Clássico Grenal Cristian número 9 O nome do gol O troco veio com os juros em 2004 O Inter ganhou as duas A primeira foi no Olímpico Recebe na frente o Chiquinho Baloi com ele Montagem para o Chiquinho Pintou cruzamento A bola ia batendo na trave Feito Gol Baloi chegou, ficou com a bola o Chiquinho Cruzamento para a área Rodrigo, Paulista, o garoto ia chegando Bateu na bola Passou pelo Márcio Bateu no travessão No rebote, Diego O Grêmio ficou na bola Feito Gol O Internacional chega lá com o Fernandão Número 9 Olha o Diego, tem Rodrigo Paulista aberto pela direita Passe para ele Rodrigo Paulista em cima do Baloi Ajeitou para a direita Feito Gol O Internacional chega lá com o Rodrigo Paulista Camisa 17 Falta para a equipe do Grêmio Christian Rai ajeitou Anderson bateu É o feito Gol Grêmio chega lá com o Anderson Bom de bola, camisa 15 Na segunda partida um acontecimento histórico Foi o Grenal do gol mil Quem marcou o milésimo gol deste confronto Foi Fernandão Que fez o segundo da vitória colorada Por 2 a 0 Na esquerda do Alex Colocou na marca do pênalti Cabeçou o jogador colorado Feito Gol Internacional chega lá com o Vinícius Olha o Grêmio já A pinta cruzamento Colocou lá dentro da área Subiu o Fernandão Beteu a cabeça Feito Gol Gol Internacional chega lá Fernandão Cruzamento da direita O Grandalhão subiu Beteu a cabeça na bola Colocou no cantinho Tabarelli não conseguiu chegar 2 para o Internacional 0 para o Grêmio No clássico Grenal Detalhe do gol Fernandão marcou o primeiro dele Até porque está estreando Gol mil Entrou para a história do Grenal E Joel Santana beijou o Helder Granja Pelo cruzamento que fez Brasileirão de 2006 Um jogo ficou empatado em 0 a 0 O outro foi vencido pelo Inter E vai o levantamento de bola para a área Luiz Adriano De cabeça Agora o Yarley Gol Do Inter E armei O Cearés Na falha do goleiro Marcelo Grome 1 para o Inter 0 para o Grêmio Só deu o Grêmio em 2007 2 a 0 na primeira partida Aí o passe no ataque lá para o Grêmio Com o Ramon Aí na cobertura o Ceará Faz a bola chegar até o Clemer Ramon tenta apertar por ali Clemer sai jogando Mas bate errado Entrega de bola De graça ali para o Lúcio Fica de frente Para a marcação De 2 Ainda a luz Passou por entre os dois Vai fazer Gol Um golaço De Lúcio Para o Grêmio Tem apenas o Edinho No seu campo de defesa E o Inter errou E esse é o perigo O Grêmio vai fugir em velocidade Everton Tem Lúcio aberto pela esquerda Tem Ramon já entrando Pelo meio da defesa Tem o Diego Souza Liberado Sozinho Está aí recebendo o Diego Souza Para bater para o gol direto Gol 2 a 0 O Grêmio Diego Souza Calando o estádio do Internacional Nesse segundo tempo Depois Mais uma vitória Tricolor Já colocou Essa bola lá dentro Da área Cabeçada do Jonas Pegou o Renan Chegou o Tuta Chegando ainda A equipe do Grêmio Cruzamento para a área Feito Gol O Grêmio Chega lá Colou Camisa 4 Empate No primeiro jogo Pelo brasileiro De 2008 Alex colocou Lá dentro Da área Cabeçada Pegou o goleiro Feito Gol O jogador índio Empurrou a bola Para a rede Aberto pela carne No estádio Olímpico Em Porto Alegre Passou pela marcação Do Marcão Aí Roger Cruzamento Fechado Subiu o Renan Para fazer a defesa Ficou caído lá O jogador Rodrigo Mendes O assistente começou Com o árbitro O Renan acertou O atacante Da equipe do Grêmio E está expulso O goleiro do Renan O Renan Mais do que se proteger Ele coloca o pé E atinge O Rodrigo Mendes Ricardo Lopes Camisa 2 Vai entrar O Klemmer Com a 12 Está saindo O lateral do Internacional Partiu Camisa 10 Da equipe Do Grêmio Bateu Feito Gol O Grêmio O Edinho Alcançou Ninguém na bola E o juiz não levantou a mão Para organizar a barreira Ele não deu a entender Que poderia Que deveria esperar Para bater essa falta O Internacional foi o mais rápido E é isso também E é isso também Uma falha ali na cobertura Desse jogador Tem que ficar um na bola Sempre que dá essa falta O Grêmio Não fez isso O Inter bateu rápido E o árbitro validou O Adalessandro Já cobrou os canteiros Colocou fechado Feito O Internacional Chega lá com o Índio Camisa 4 O Adalessandro Deu o passo ali Para o Ângelo Voltou aí Para o Adalessandro Está aí o Argentino Para a esquerda Na bola Lá dentro da área O Niumar cabeceou Feito Internacional Chegará com o Niumar Camisa 9 Bola para a área do Grêmio A defesa parou O Niumar chegou bem Meteu a cabeça na bola Não deu para o goleiro Vitor da equipe do Grêmio 4 para o Internacional 1 para o Grêmio Do Beira Rio Em Porto Alegre A sessão Intergol Vai exibir agora O Grenal decisivo Do Gaúchão De 2006 Que terminou empatado Em 1 a 1